Eu tô todo perfumado e ela gostou do cheiro Ai que linda, tá olhando pra mim Ou ela tá se arrumando na minha leite rubi Eu gostei dela, mas não vou dar moral Eu gostei dela, mas não vou dar moral Já tem mais de um mês que esse canal aqui bateu um milhão de inscritos E eu ainda não soube direito o que fazer pra vocês Vocês me pedem demais pra eu fazer um especial de um milhão de inscritos Pô, legal, faz um especial de um milhão de inscritos Legal, faz um especial de um milhão de inscritos E eu não sei o que fazer, tá ligado? Eu não vou me jogar de um prédio, eu não vou pintar o cabelo Eu não vou depilar o cu Caralho, que desafio é esse? E eu decidi vir aqui e contar pra vocês o motivo E o que levou eu a criar o canal Então já tem mais de um mês que o canal chegou nessa marca De um milhão de inscritos e porra, é do caralho essa marca, velho Eu moro em Osasco e Osasco é grande pra caralho E Osasco não tem um milhão de habitantes Provavelmente onde você mora, na cidade onde você mora Não tem um milhão de habitantes, tá ligado? É um milhão de pessoas te acompanhando, isso é muito foda Eu não sei como agradecer vocês pelo milhão de inscritos Mano, eu não sei nem porque um milhão de pessoas me acompanham Tá ligado? É muito bizarro isso E então eu decidi contar pra vocês a trajetória O que me levou a criar o canal Desde 2011 eu já fazia vídeos com o Júlio Ajudava ele em algumas inovações Mas eu não tinha nem noção do que era um canal Do que era inscrito Eu não sabia, a gente fazia pela zoeira Fazia porque era da hora e porque a gente se divertia fazendo isso Tanto é que o nosso primeiro vídeo pra internet foi junto Em 2011, foi o desafio da Canela em pó Depois de termos feito a brincadeira mais idiota do mundo Que se chama Chubby Bunny Resolvemos fazer uma brincadeira mais idiota ainda O desafio da Canela Você vai... Tá bom, não tem que complementar mais nada Vai, acho que sobe Tente engolir Engola, Júlio, engola Nossa, quebrou o dente Caralho, mano Ai, eu tenho um ódio desse pedido Mano, eu era muito gordo Eu parecia uma porpeca, tá ligado Eu parecia a Bilabilu da Xuxa Malmão, diga, falante Parecia que tinha engolido na bexiga de gás hélio Era muito criança ali, tá ligado E desde lá a gente fazia por zoeira Fazia porque gostava Porque achava engraçado A gente fazia pra se divertir Dessas tantas aparições no canal do Júlio A gente gravou desafio, foi junto Foi no canal secundário dele Começa agora o primeiro quadro esportivo Aqui do canal Pinto Plays Vem, queimpo Mano, eu tenho Quero te ver dançando A noite já é nossa Vem que hoje é funk nejo A locação traz a bebida Que eu tô com o dinheiro Bota o papo pro alvo Vamos beber E a partir dali Me despertou uma maior vontade De criar o canal Só que ainda não tinha coragem Pra criar o canal Eu queria criar o canal Só que eu não tinha coragem O suficiente pra criar o canal Eu ficava comentando com o Júlio Falando Ah Júlio, e se eu criasse o canal? Eu ficava dando desculpa Que não tinha câmera Não tinha tripé pra gravar E o Júlio falava assim Foda-se, Gal Eu te empresto o meu, mano Até você poder comprar uma E é do caralho isso, tá ligado? Esse apoio é foda Daí o Júlio foi Me emprestou a câmera Me emprestou o tripé que ele tinha E eu fui gravado Meu primeiro vídeo Não foi um relato desse sonho No McDonald's Meu primeiro vídeo Era um bem clichêzão Falando de um assunto Que todo mundo fala Que era das As vidas de hoje em dia Como as vidas de hoje em dia Se comportam Ficou totalmente sem nexo Ficou totalmente sem pé Nem cabeça Eu falava uma coisa Me contradizia no final Eu tava na ansiedade De postar o primeiro vídeo E com medo ao mesmo tempo E eu levei pro Júlio ver E pra ele me ensinar a editar E editar pra mim Porque eu não sabia editar E quando ele via aquilo Ele assistiu 30 segundos do vídeo Ele falou Nossa, Cigão Que bosta Deleta essa porra agora Ele falou Nossa, Cigão Deleta Não precisa fazer com pressa Faz na calma Que vai dar certo E ele me deu uma dica Muito importante Porque tinha uma história Do McDonald's E eu sempre contava Quando eu tava no bar com os amigos Quando eu tava trocando uma ideia Então eu sempre contava Essa história do McDonald's E o pessoal ria pra caralho Eu gostava Tá ligado O pessoal curtia E aí o Júlio falou Mano Por que você não conta Essa história Do vídeo Pô, é um puta tema E eu falei Mano, vou fazer E foi onde eu coloquei O uniforme do Mac Meti o louco E gravei o meu primeiro vídeo Mano, e fiquei feliz pra caralho Com o retorno que teve Nunca imaginei que o meu primeiro vídeo Chegasse a um milhão de views, mano O Júlio ter sido sincero Comigo naquele primeiro vídeo E dizer que tava uma merda Foi muito importante Pro crescimento do canal Foi muito importante Pra eu não fazer burrada Tá ligado Ter o Júlio do meu lado Pra me instruir Não deixar eu fazer tanta cagada Não deixar eu dar tanta cabeçada É muito importante Então eu decidi realmente Criar um canal Porque eu já sabia De todos os esquemas de gravação Eu já sabia como funcionava Já sabia como gravava Já sabia como funcionava Por trás das câmeras Então querendo ou não Eu já criei um canal Entendendo como que funciona Tá ligado Então isso pra mim Foi muito importante Esperar esse tempo todo Ter participado dos vídeos com o Júlio E mano Pra mim é do caralho Até hoje Participar dos vídeos dele E além do Júlio Que me deu esse total apoio Mano Sou eternamente grato E outro cara que eu devo muito É o Castanhari Tá ligado Ele foi Acho que o cara principal Que me motivou A criar o canal Que me apoiou A criar o canal Foi o Castanhari E eu pedi Falei Castanhari Vou gravar um especial De um milhão de inscritos Manda um vídeo pra mim mano E ele Mano Ele gravou um vídeo Que me arrepiou E quando eu assisti Eu quase chorei Tá ligado Eu queria que vocês Dessem uma olhada no vídeo Fala ai meu querido Digão Velho Parabéns Por seus um milhão De inscritos Uma marca Cara Incrível Acho que você foi Tipo o segundo Canal do Youtube Que alcançou essa marca Mais rápido Acho que você ficou Atrás do porta A parada velho É que eu Eu sempre soube Que você faria sucesso Eu lembro Quando a gente começou A ficar um pouco mais amigos Na época que eu conheci o Júlio E a gente começou a gravar E você sempre tava perto Tava sempre junto Das gravações Não aparecia tanto Mas tava sempre junto E eu achava você Engraçado pra caralho Putz mano Esse moleque ele é bom Ele é engraçado Aí eu lembro um dia Você comentou né Pô mas Acho que alguma coisa Será que Será que daria certo Perguntou a minha opinião E eu falei Velho Com certeza mano Você é muito engraçado Velho Você leva jeito Pra isso Você se porta bem na câmera Você tem um time legal de humor E eu lembro que você Comentou comigo Que não Não tinha como Começar o seu canal Falou o que você queria né Eu falei Putz faz velho Que você é bom Faz mesmo Que vai arregaçar Você falou que você não tinha como Editar seus vídeos Que você não tinha um PC Pra editar E eu tinha um notebook Aqui em casa Que eu usava raramente E quando você falou isso Eu falei Pô velho Pega aí pra você Toma aí o notebook É seu Edita Agora você não tem mais desculpa Porque as vezes as pessoas Elas querem Elas querem realizar o sonho O sonho delas E elas não tem Motivação E as vezes Recurso né E talvez você tinha essa vontade Dentro de você Há muito tempo E só não tinha como Iniciar isso né E o notebook Acho que foi o pontapé Pra você Falar não Agora eu tenho um computador Agora eu vou editar essa porra Agora eu vou lançar meu canal E você lançou E no primeiro vídeo Que você fez Eu já achei muito bom Tanto que o vídeo Eu lembro que ele viralizou No Facebook né O do relato De um ex-funcionado Do McDonald's Esse vídeo é muito bom Eu assisti E eu falei Caralho Eu fiquei muito feliz Porque eu tava muito nervoso Antes de assistir Falei puta Vamos ver se esse cara É realmente bom Como eu achei que ele seria E você foi bom pra caramba E isso foi muito legal E vendo que você era Você era realmente Um cara bom Por mais que você Fosse muito pequeno Ainda na época Falei assim Pô vou chamar ele Pra gravar um castanha Ele indica Que eu sei que isso Vai dar uma força pra ele E é aquela coisa As vezes tem Tem canais que reclamam Fala pô mas É Eu só preciso de divulgação Pra crescer Mas não é assim galera Divulgação nem sempre É o fator determinante Porque você pode divulgar algo Se as pessoas não gostarem Disso que você tá divulgando Não adiantou de nada Você conhecer Então a divulgação Quando unida Com bom conteúdo Com talento Ela sim É um fator Que potencializa Então Eu acho que no caso do Igão Foi isso Então a gente fala Ah o Igão só cresceu Por causa do Júlio Sei lá o que Ah não cara O Igão cresceu Porque ele é bom O Igão cresceu Porque ele é engraçado O Igão cresceu Porque ele faz Um conteúdo da hora E eu fico muito feliz De ter feito parte De alguma maneira Esse seu início No Youtube E espero Que você cresça Cada vez mais No final desse ano Você já vai estar Com seus 3, 4 milhões Você vai ver Vai arregaçar moleque Parabéns aí mano Tamo junto Igão É nóis meu querido Então é muito gratificante Você ser reconhecido Você receber mensagem De apoio Falando que você Deixou uma pessoa bem Que você acabou Tirando o sorriso Da pessoa Que você tirou a pessoa De uma situação ruim É do caralho Tem mensagem Que mexe com o emocional De todo o pessoal Do Youtube Que faz vídeos É muito bom É muito gratificante É uma sensação boa Hoje eu faço o que eu gosto E eu pretendo Continuar fazendo isso Por muito tempo Eu espero que vocês Estejam aqui comigo Também por bastante tempo Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixar muito like aqui Inscreve no canal Clicando no botãozinho vermelho Que vai ter aqui embaixo Se você não é inscrito Me siga em todas as redes sociais Eu vou estar aqui na descrição É nóis Mano Esse cachorro que mandaram a foto Ele tá morto sentado Mano Serão Eu vou estar aqui no botãozinho vermelho Eu vou estar aqui no botãozinho vermelho